Olá galera, sejam bem-vindos a mais outro Bike Vlog, estou com meu amigo e a gente está pedalando aqui pela nossa cidade, então bora embora, meter, marchar, continuando a reta, alguém aprendendo a dirigir, falta escola e vamos continuar nosso percurso, lembrando que aqui é uma calma bem da hora para se pedalar, só não recomendo muito você estar tirando o celular, que como é deserto, é perigoso, então vamos continuar né, Olha aí, bastante mato, quem já assistiu o vídeo do meu canal, conhece bem esse lugar, então, bora Uhul, vou chegar para outro letra naquela praça Eu acho que a galera amarrou um pouquinho Essa jogada na minha bike é a traca de marcha Estou gravando bem para vocês da frente, porque eu percebi que nos outros vídeos eu não gravei muito a frente, então nesse eu vou gravar bastante Chegando naquela praça, vocês já devem conhecer, olha o tamanho desse buraco Aqui Aqui Quem é que eu saia de um buraquinho para outro Coisa boa galera Tomar cuidado aqui, limpo, bora Olha a quadra, aquela quadra que eu falei para vocês que dá para jogar um basquete O Vini já está lá na frente Mas acho que eu vou dar um desvio por aqui galera Aqui para cada um minuto talvez Olha como a praça é bonita O local vem da hora Qualquer dia eu faço um vídeo e seco Estando nessa praça É isso para a hora de duela Aqui dá para tirar uns grauzinhos Uma hora que não tem ninguém para não machucar ninguém E é isso, continuando Aquela nossa feição E é uma praça que ela não está muito jogada né Ela está bem conservada Comparado com o outro prato que tem na minha cidade Ela está bem conservada Bom, gostei de gasolina Vamos encerrar o vídeo E é isso galerinha Estou deixando esse vídeo por aqui Deixa muito like aí mesmo Se inscreve no canal e ativa o sininho Para não perder nada